Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar uma resolução para a seguinte questão do Enem 2018. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz um valor futuro V, determinado pela fórmula. Aí você tem essa formulazinha aqui. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$820,00, há uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Junto com a trigésima parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para o logaritmo natural de 4 terços e 0,0131 como aproximação para o logaritmo natural de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a trigésima é A... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem, o que a questão pede? A questão pede a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a trigésima. Para que ele anteciparia o pagamento de uma parcela? Professor, para pagar menos juros. A questão diz que fazendo isso ocorre uma redução de juros. Exatamente. Bom, e como é que o valor futuro da parcela se relaciona com o valor presente? Através da fórmula que ele deu, professor. O valor futuro é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa elevado a N. Exatamente. Você disse que ele quer pagar menos, né? Ele quer que o valor presente seja um valor menor do que o valor futuro. É, professor. E como é que tem que ser essa redução? Ah, ele disse que o desconto deve ser superior a 25% do valor da parcela. Exatamente. O desconto tem que ser superior a 25% do valor da parcela. Isso significa que o valor presente a ser pago tem que ser menor do que 75% do valor futuro. Professor, eu entendi. Se o desconto é maior do que 25%, quer dizer que o valor a ser pago é menor do que 75% do total. Exatamente. Agora, calcular 75% de um valor é o mesmo que calcular 3 quartos desse valor. Você lembra disso? É, professor. Eu lembro. 75% de um valor é 3 quartos desse valor. Muito bem. Então, p, que é o valor presente, deve ser menor do que 3 quartos do valor da parcela, do valor futuro. Ok. Então, vamos isolar p nessa equação aqui para poder usar essa informação, ok? Podemos escrever que p é igual a v dividido por 1 mais i elevado a n. Professor, é como se esse fator aqui passasse para o outro lado dividindo. Exatamente. Como se a gente dividisse dos dois lados por 1 mais i elevado a n. Ok. Professor, pelo que o senhor disse, o valor presente tem que ser menor do que 3 quartos do valor futuro. Exatamente. Então, podemos escrever o seguinte. Essa expressão aqui, que corresponde ao valor presente, tem que ser menor do que 3 quartos do valor futuro. Ótimo. Professor, esse valor futuro é o valor da parcela, né? Que é 820 reais. Exatamente. Mas eu nem preciso substituir, pois se tem v de um lado e v do outro, e sendo v um valor positivo, eu vou poder cancelar aqui numa boa. Vou poder cortar esse v com esse v. O que sobra aqui? Sobra 1. Tá? Nós ficamos então com o seguinte. Muito bem, quando nós temos uma desigualdade com valores positivos, que é o que nós temos aqui, nós podemos inverter esses valores e mudar o sentido da desigualdade. O inverso de 1 sobre 1 mais i elevado a n é simplesmente 1 mais i elevado a n. E o inverso de 3 quartos é 4 terços. Como esses valores são positivos e a gente os inverteu, então o sentido da desigualdade muda. Então, 1 mais i elevado a n deve ser maior do que 4 terços. Professor, esse i é a taxa, né? Exatamente. E a taxa ele deu. Ele disse que a taxa de juros é de 1,32% ao mês. i é igual a 1,32%. Isso corresponde, em número decimal, a 0,0132. A vírgula estava bem aqui. A gente divide por 100. A vírgula anda duas casas para a esquerda. Então, esse i corresponde a 0,0132. Como a gente está adicionando uma unidade, então, em vez de zero aqui, vai ter um 1. A base dessa potência será 1,0132. O expoente é n e do outro lado nós temos 4 terços. Professor, acho que está na hora de usar o logaritmo natural. Exatamente, porque a gente conhece aproximações aqui para o logaritmo natural de 1,0132, que é o que nós temos aqui, e também para o logaritmo natural de 4 terços, que é o que nós temos aqui. Então, vamos aplicar o logaritmo natural dos dois lados da desigualdade. O logaritmo natural de 1,0132 elevado a n deve ser maior que o logaritmo natural de 4 terços. Nós podemos escrever isso porque o logaritmo natural possui a base E, que é aproximadamente 2,7. Então, a base é maior do que 1. Então, como a gente está aplicando o logaritmo dos dois lados e a base é maior do que 1, o sentido da desigualdade se mantém. Professor, eu conheço uma propriedade que me permite tirar esse expoente daqui e jogar ele aqui para trás multiplicando o valor do logaritmo. Exatamente, vamos usar essa propriedade. Ficamos com n vezes o logaritmo natural de 1,0132. Isso deve ser maior que o logaritmo natural de 4 terços. Professor, agora a gente vai substituir esses valores, né? Exatamente. Para o logaritmo natural de 1,0132 devemos utilizar 0,0131. Para o logaritmo natural de 4 terços devemos usar 0,2877 como aproximação para o logaritmo natural de 4 terços. Agora, multiplicando por 10.000 dos dois lados da desigualdade, a gente elimina a necessidade de usar a vírgula. Porque 10.000 tem 4 zerinhos. Então, a vírgula avança 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Quando ela chega no final, não preciso mais escrever, né? Então, do lado esquerdo ficamos com n vezes 131. E do lado direito, se a vírgula avançar 4 casas para a direita, temos 1, 2, 3, 4 casas. Então, ficamos com 2.877. Professor, já sei. O senhor vai dividir dos dois lados agora por 131, né? Exatamente. O sentido das desigualdades se mantém porque este é um número positivo. Aqui, cancela. E sobra só n maior que 2.877 dividido por 131. Professor, não tem jeito. Agora, a gente tem que fazer essa divisão, né? Vamos fazer essa divisão aqui. Eu vou apagar essas coisas aqui para a gente fazer a divisão nesse cantinho. Se você precisar, você volta o vídeo para poder pegar essa parte aqui de novo, ok? 2.877 dividido por 131. Não começamos nem com o 2, nem com o 28, começamos com o 287. O primeiro algarismo do quociente será 2, porque 2 vezes 131 dá 262. E é claro que 3 vezes 131 ia passar, né? Fazendo essa conta de menos, sobra 25. Baixamos o próximo algarismo, que é um 7, forma-se o número 257. Então, claramente, o próximo algarismo do quociente será 1, já que 2 vezes 131 passa, né? De 257. Então, ficamos com 1 aqui. Uma vez 131 é 131. Escrevemos bem aqui, realizamos uma subtração. E sobra quanto dessa vez? 126. Não temos mais algarismos para baixar. Colocamos a vírgula e baixamos o zero. O número de 0 a 9, que vezes 131 chega mais pertinho de 1260 sem passar, é o 9. 9 vezes 131 dá 1.179. Fazendo essa conta de menos, sobra algum valor aqui. Então, N tem que ser maior do que 21,9. Ok? Agora, como N é um valor natural, que se refere a uma quantidade de períodos, N tem que ser, no mínimo, 22. O que isso significa, professor? O N ser, no mínimo, 22. Significa que, no pagamento da trigésima parcela, ele deverá antecipar a vigésima segunda parcela após a trigésima. Ou seja, a quinquagésima segunda. Então, o item correto é o item C de casa. Professor, você pode fazer aquela revisão rápida? Claro, o valor futuro é igual ao valor presente, vezes 1 mais a taxa elevado a N. A gente passou esse fator dividindo o valor futuro e encontramos essa relação. O valor presente deve ser de tal forma que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Isso significa que o valor presente tem que ser menor do que 75% do valor futuro. Tem que ser menor do que 3 quartos do valor futuro. Esse valor futuro é o valor da parcela, que é R$ 820,00. Mas eu nem escrevi, porque a gente pôde cancelar de um lado e do outro. Ficamos apenas com isso aqui. Uma desigualdade entre números positivos. A gente inverteu de um lado e inverteu do outro, mudando o sentido da desigualdade. A gente pode fazer isso. Agora, esse i é a taxa, que é 1,32%. A gente colocou na forma de número decimal e adicionou uma unidade, que temos bem aqui. Então, ficamos com 1,0132 elevado a N, maior que 4 terços. Aplicamos o logaritmo natural dos dois lados. Usamos uma propriedade dos logaritmos para trazer esse expoente aqui para trás do logaritmo, multiplicando. O logaritmo natural de 1,0132 deu, substituímos. Na verdade, ele deu uma aproximação e a gente usou, né? O mesmo a gente fez aqui. O logaritmo natural de 4 terços, ele deu uma aproximação para ele, que é de 0,2877. Multiplicamos por 10 mil dos dois lados para eliminar a necessidade de usar a vírgula. Então, ficamos com N vezes 131 de um lado, maior que 2,877 do outro. Dividimos ambos os lados da desigualdade por 131. Como é um número positivo, o sentido da desigualdade se manteve. É equivalente a passar esse 131 dividindo para o outro lado, né? Ok. A gente fez essa divisão e vimos que seu valor aproximado era de 21,9. N tem que ser maior que 21,9. Então, N tem que ser pelo menos 22. Ou seja, ele deve antecipar a vigésima segunda parcela a partir daquele momento. Daquele momento em que ele pagou a trigésima. Então, ele pagou a trigésima parcela e vai antecipar a vigésima segunda a partir daquele momento. Então, ele está antecipando a quinquagésima segunda parcela. Então, item correto e item C de caso. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu, deixe um comentário com a carinha sorrindo. Quero ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!